Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, inicia hoje em Brasília a sexta reunião do ano para definir a nova tendência da taxa básica de juros, a Selic. O resultado será conhecido amanhã. Atualmente, 9,25% ao ano. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa fique em 7,25% até o final de 2017. E depois de seis dias de viagem à China, o presidente Michel Temer está no caminho de volta para o Brasil. Além da visita de Estado a Pequim, o presidente Temer participou em Tiamen da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro do bloco, o presidente Temer destacou a importância do diálogo e da cooperação para o mundo de justiça e paz. Desenvolvimento comum. Esta foi uma das principais bandeiras levantadas pelo BRICS na cúpula de Xiamen, na China. O verdadeiro desenvolvimento sustentável é necessariamente compartilhado. Este é, aliás, o objetivo último do BRICS. Compartilhar desenvolvimento. E para que esta meta seja alcançada, nada melhor do que ampliar as discussões e buscar a maior legitimidade possível. Foi por isso que o BRICS convidou cinco países para representar as economias emergentes e em desenvolvimento. Foram eles México, da América Latina, Egito e Guiné, da África, Tailândia, do Sudeste Asiático e Tajiquistão, da Ásia. No encontro, os líderes, entre eles o presidente Michel Temer, reafirmaram o compromisso com instrumentos que possam disseminar o desenvolvimento econômico e social no mundo. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É dessa forma, com responsabilidade e abertura, que o Brasil continuará a trabalhar para alcançar os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Michel Temer também apresentou durante o diálogo com economias emergentes e países em desenvolvimento, o trabalho que vem sendo feito no Brasil para a promoção de um crescimento econômico com inclusão social. Quando assumimos o governo, no ano passado, a crise que tínhamos diante de nós era de natureza fiscal. Não havia alternativo. Era necessário remediar a expansão acelerada dos gastos públicos. E foi o que passamos a fazer por meio de ambiciosa agenda de reformas. Nosso pressuposto era, e continua sendo, o de que o equilíbrio fiscal é condição para o crescimento com inclusão social. Nosso pressuposto era, e segue sendo, o de que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. Já sobre os resultados da nona cúpula do BRICS na China, o presidente Michel Temer destacou duas propostas do Brasil. Pleitei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei que ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais, o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentida, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, para o mercado estrangeiro. E o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sanciona hoje o projeto de lei para beneficiar hospitais filantrópicos. O repórter Ney Pereira traz os detalhes para a gente. Oi Ney, conta para a gente mais. Oi Carol, bom dia para você, bom dia a todos. Olha Carol, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, participam da sanção da lei que cria o programa específico de financiamento para Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pelo SUS, o ProSantas Casas. Essa cerimônia vai ser daqui a pouco, às 11h30 da manhã, no Salão Nobre, ali da Câmara dos Deputados. Essa medida vai fortalecer o financiamento do setor filantrópico brasileiro. Essas instituições terão créditos mais baratos por meio de financiamentos concedidos por bancos oficiais e terão os juros subsidiados pelo governo federal. Os empréstimos terão encargos máximos de 1,2% ao ano. Esses hospitais são importantes para o país. A rede filantrópica brasileira tem mais de 1.700 instituições que atendem pelo SUS e é responsável por 42% das internações. Falando ainda sobre a agenda do presidente em exercício, Rodrigo Maia, ele homologa hoje o decreto de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. Esse evento vai ser aqui mesmo, no Palácio do Planalto, está previsto para ocorrer às 3 horas da tarde. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. Equipamentos militares, aeronaves, carros antigos e demonstrações aéreas foram algumas das atrações do evento Portões Abertos, realizado pela Força Aérea Brasileira em Brasília. Uma oportunidade de aproximar o público da instituição. Viva a sua independência, 7 de setembro. Um domingo diferente para a família de Leuton. O bancário foi com a esposa, o filho e os sogros pela primeira vez à base aérea de Brasília. E não podiam faltar fotos para registrar o momento. Estou adorando os aviões da Força Aérea Brasileira, o ambiente super organizado. Os militares são muito bons em fazerem esse tipo de evento. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas foram ao tradicional dia dos Portões Abertos, organizado pela Força Aérea Brasileira. O evento traz exposições de aviões, equipamentos militares, demonstrações aéreas e muito mais. A nossa intenção é aproximar o povo de Brasília, da sociedade brasileira, com os trabalhos que são feitos pela Aeronáutica, trazendo equipamentos da Força Aérea de todo o Brasil para cá e que o povo possa conhecer um pouco mais do que nós fazemos. Para as crianças, grande parte do público da base aérea, a programação especial inclui brinquedos infláveis e um aeroporto com miniaturas de aviões militares da Força Aérea Brasileira, só para eles se divertirem. Vocês estão gostando aqui do evento? Sim! Gostei de andar nos aviões. Dia de alegria para os apaixonados pela aviação. Paixão que, no caso do pequeno Eduardo, começou cedo. Com seis anos de idade, ele já decidiu o que vai ser quando crescer. Eu quero ser piloto. E se no chão as atrações eram muitas, no céu não foi diferente. O público pôde acompanhar a apresentação de paraquedistas e aviões. A tradicional esquadrilha da fumaça foi a principal atração. O show das sete aeronaves A-29 Super Tucano deixou o público bastante surpreso. E no dia 10 de setembro, o evento Portões Abertos será em Anápolis, Goiás. No dia 1 de outubro, é a vez de Manaus, no Amazonas. Para saber toda a programação das cidades que vão receber o evento, basta acessar o site da Força Aérea Brasileira. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri